lateral em atividade e vai assinar 2024 pelo cruzeiro, esse cara roga bola demais, tu é o cara, tu, um dos melhores lateral em atividade, tá botando o berinho no bolso, hoje já foi pra onde bicicleta? A barra minha também adeve pra trairi, guardar, ó aí, o homem é fenomenal, pode não, tu é o cara, tu é o fenômeno aqui, tamo junto misturado com 60 e 68 anos de idade jogando naquele bolaço, cuida galera, é show papai, tamo junto misturado ao vivo, amém, Feliz Natal pra nós todos aqui e o próximo ano novo, cheio de felicidade, show papai, ó e qualquer coisa, fazer o exame, check-up do coração na crítica do doutor João Alves, clínica do doutor João Alves, e aí clínica do doutor João Alves, é show papai.